Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite, quero exatamente os senhores e as senhoras Especial, nossos queridos e amados respeitados ouvintes vão ver esse vídeo Estamos aqui já nos comportados de estúdio Rádio Vorado Hoje, sabadão, dia 23, hoje, desvaquejada, hein? Desvaquejada, alô, minha vaqueirama Repara a tropa, o ruído vai ser diferente hoje Então, portanto, hoje nós iremos sortear mais nosso programa vaquejado no sertão Mais uma caixa de gabiraba sabor puro Olha aí pra senhoras aí, ó Onde é que é conosco, viu? Essa é a sua música Eita, nós, um forte abraço de Goló, que estão juntos misturados Vinte e nove semanas pra vocês, pra visitar